Olá, olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, meninas e meninos. Deixa eu ver quem vai ser meu primeirinho, meu primeirinho que vai me dar um oi, vai me dar um boa tarde, um abraço bem gostoso, deixa eu ver quem é que vai aparecer aqui pra mim, que ali entra e depois entra aqui, demora um pouquinho esse delay, aí eu fico falando sozinha, sem nem quem tá entrando, vou ver daqui a pouco. Ai, 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 agora eu entrei, agora eu fui. Boa tarde, boa tarde, meus amores, deixa eu ver aqui. E aí, opa, vai cair tudo hoje. Ih, Carla Rocha, boa tarde, Helena, minha primeirinha linda, Ieda Bonina, meu amor, Gorete, Gorete, linda, Gorete. Gente, me diz aí se eu tô direitinha, se eu tô no meio, como é que nós estamos? Oi, Márcia Jaqueline, minha monitora, Márcia é minha monitora, minhas monitoras, tô no meio. Hoje, olha só, eu tô com todos os balangandãs do lado esquerdo, então é a mão direita, eu sei nada, pra saber se eu vou pra direita ou vou pra esquerda. Deixa eu ver aqui, vamos chamar todo mundo, já vamos entrando e compartilhando. Ana Maria, beijos, boa tarde, Ana. Ieda, tá bem? Tô direitinha hoje? Meu amor, ele esquece, ele esquece, porque ele fica ali, ó, só no joguinho. Rosiclere, boa tarde, Rosiclere. Chegou cedo hoje? Cinco gotinhas. Eu só começo com o teu café, eu já olho pra ele, só, café, aliás, Márcia Jaqueline, amei aquele vídeo sobre o café. Obrigada. Você mexeu? Senão, gente, eu não começo os trabalhos, meus amores, se não tiver o café, não começo. Não é de Deus. Isso não é de Deus, né, Márcia? Anaísse, linda. Boa tarde, Anaísse, com as suas rosas lindas. Perdi seu orro quando você veio no Rio. Deixa eu ver. Aracico, Nelson, meu amor. Gente, eu tô tão feliz que, aos poucos, a gente tá começando a voltar ao normal. As coisas estão abrindo, mas eu achei super interessante que eu fui numa loja, que eu não vou citar o nome, uma papelaria grande. E aí eu fui na segunda-feira, tudo aberto. Aí eu cheguei lá, a loja cheia, lotada. A gente de máscara, aquela coisa com medo de se esbarrar toda camuflada, toda aparecendo sei lá o que, né, em guerra. E aí, a fila pra passar pra ir embora pro pagamento eram vários seguranças do lado, pra dar uma distância de dois metros com aquela tarja preta e amarela no chão, que você não podia encostar na pessoa, na fila de pagamento, mas a loja, lotada. Eu não entendi muito bem como é que funciona, né, o sistema. Mas, amores, eu tô muito feliz que as coisas estão voltando ao normal, mas é voltando ao normal com todos os cuidados que a gente tem, sabe? A gente vai continuar com esses cuidados por um bom tempo. É tipo assim, não vamos falar, né? Não é assim, vamos falar sim. A gente vai voltar, as coisas estão voltando ao normal, a gente tem que ser forte, a gente não pode ter medo e tem que fazer as coisas. Máscara, eu uso uma garrafinha de álcool gel aqui no peito, toda hora eu tô tirando e eu tô lavando, mas eu achei interessante isso. Os dois metros de distância, mas a loja é lotada. Deixa eu ver, afastando os comentários, Araci, tá ótimo. Super, Márcia, eu já fui excomungada, Márcia, por causa do café. Anaísse, minha linda, gente, vamos chamando, vamos chamando a galera. Eu sei que, de repente, começou uma quantidade enorme de lives às três e meia, né? Eu acho que a gente tem o maior cuidado, o maior carinho de não atropelar o horário do outro. Não é porque esse é meu horário, não existe isso, né, gente? Cada um faz o que quer, né? Mas eu, quando comecei esse horário, eu olhei o horário de todo mundo pra não atropelar o horário do próximo. Mas, enfim, deve ter... São várias pessoas que estão fazendo no mesmo horário, né? A gente podia se organizar, eu acho que o artesanato tinha que ser um pouquinho mais unido. A gente dá uma olhadinha no horário do próximo pra não sair atropelando. Até porque a gente faz com o maior carinho, com o maior amor isso, né? Aí acaba a gente dando a live quase que voando, né? Mas é isso, né, meus amores? Eu não quero atrapalhar ninguém. Eliane, Joa, Maria Lúcia, boa tarde, boa tarde. Oi, Aninha Corbele, boa tarde, meu anjo. Tô muito feliz hoje, que a gente tá junto. Hoje eu vou fazer uma pecinha bem basiquinha, bem basiquinha mesmo. Depois vocês ficam dizendo que eu faço uma coisa... Ah, falo que é basiquinho, mas é longuinho. As aulas online já aconteceram. A primeira, tá? Que tá aqui. Tá aqui. Essa foi a nossa primeira aula online. A semana que vem... Semana que vem agora, terça-feira, é a próxima. Tem mais essa daqui. Se é por aqui, se é por aqui, é essa daqui. E essa daqui. São quatro aulas online aí. Já começaram. E toda a terça-feira, tá bom? Qualquer coisa é só entrar em contato comigo pra colocar. Ou no grupo do ao vivo, ou pode ver depois, que muita gente trabalha. Só dá pra ver à noite. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Boa tarde, Helena Custa. É minha linda. Me deu lá em cima, né? Eleninha, deixa eu ver. Blanca. Blanca, meu amor. Boa tarde. Boa tarde, linda. Silvana. Boa tarde. Gente, vamos dar uma compartilhada pra chamar o maior número de pessoas pra conseguir levar um pouco de carinho, né? Porque a gente dá uma aula, uma aula que normalmente seria uma aula dentro de ateliê fechada. A gente tá levando esse carinho todas as sextas-feiras, como outras artesãs também estão levando. Então, quanto mais pessoas verem, mais gostoso vai ser pra dar esse carinho no momento que as pessoas estão precisando disso, né? De um espírito mais altruísta, de uma coisa mais carinhosa. Então, quanto mais compartilhar, amo corações. Hoje é sexta-feira, pode encher de corações. Igor, liga o ar pra mim, por favor, que eu vou morrer. Ele sempre diz liga o ar quando vai começar, gente. Você tem que esquece que a mamãe morre, né? A mamãe morre de ar. Gente, vou agradecer aos nossos amores. Não reclamem que eu tô agradecendo aos nossos parceiros, tá, amores? Porque são super importantes pra gente tá fazendo essa live aqui, tá? Mil beijos pra vários parceiros que estão aqui, que estão sempre comigo. Todo dia, quase, nós nos falamos. Então, são pessoas que moram no meu coração. Muito obrigada por confiar no meu trabalho e estarem aí juntinho comigo, tá? Então, ao ateliê Vânia Lopes, às ferragens de Bai Gaspar, com as ferragens lindas do rei das ferragens do Rio de Janeiro. Aos Guaranapos Papéis, belíssimos da Fetos Craft. Aliás, gente, quem não viu a live da semana passada, foi essa caixa aqui, tá bom? Que eu fiz com o guardanapo da Fetos Craft, tá bom? Ela prontinha, eu gosto de mostrar depois. Ela prontinha, tá bom? Foi com aquele guardanapo lindo da Fetos Craft, com uma técnica. Com a minha querida Zayda Rossi, das flores, das borboletas que a Zayda tem. Os recortes a laser da Sibeli Costa Sandoval. As tintas da minha queridíssima Corfix, que eu amo de paixão. Essas tintas que todo mundo que usa sabe, não é só as tintas, né, gente? São os acessórios, as colas pra decupagem, as bases acrílicas, toda a linha de acessórios da Corfix. Vocês sabem que é de, assim, é de uma qualidade de anos no mercado, né? Não vou dizer que eu era pequenininha, eu já conhecia Corfix, que eu acho que eu nunca fui pequenininha, né? Então, a pessoa com 1,76m, ela já nasce. Ela já nasce grande, né, meus amores? As madeiras são aqui do ateliê Ana Cristina Vidal, que vai estar aberto dentro de um mês e meio. A gente tá em fase de adaptação e de limpeza e de higienização do local todo. E com alguns esqueminhas que a gente vai montar aqui pra poder receber as pessoas. As lixas GRID, da minha querida lixas GRID, da J... É GRID J. Arruda, é assim que ela tá no Facebook. Gente, todo mundo que tá indo lá nas lixas GRID, usa o cupom ANAVIDAL, tá? Ela tá com uma promoção incrível, incrível mesmo, gente. Gente, vale a pena. Com aquelas lixas que eu mostrei pra vocês, aquelas lixas... Vou até mostrar de novo, gente. Eu vou mostrar rapidinho que tem aquela lixa que eu amo, que é aquela que tem o refil. Tem diversos grãos, tá? Não machuca a nossa mão. É pra canto. Aquela de espuminha que é lavável. Então, aquela redonda. Aquela fita crepe maravilhosa. Verde que não descode. Não vai pegar a bundinha. Então, é só usar o cupom ANA.VIDAL. ANAVIDAL. Fala em ANAVIDAL. Ah, vi na live da ANAVIDAL. Que aí vocês têm um descontaço lá com a J.L. Arruda. Deixa eu... Oi, oi, oi. Deixa eu ver quem passou aqui. Eu não vi. Silvana, boa tarde. Silvia Lemos, boa tarde. Já entra compartilhando, meus amores. Ah, minha flor blanca. Te amo. Aninha, mil beijos. Ana Vieira, Ana Viana, Miriam, boa tarde. Elisa, já entra compartilhando, amores. Vamos lá, Márcia Jaqueline? Ah, meu amor. Nem fala. Eu fico muito feliz na sexta-feira, juro. Eu já sou uma pessoa feliz, graças a Deus. E eu acho o seguinte, a gente acordou. Tá com saúde? Olha, eu já rio à toa. Acordo, respiro, já agradeço a Deus. Obrigado, Senhor. Tô respirando, entendeu? Então, eu sou muito feliz. Bem, vamos lá, Cybele? Hoje eu tô muito filosófica, gente. Pelo amor de Deus. Esse café, o que é que tira esse café aí, Igor? Pelo amor de Deus. O que você botou nisso? Arielle Neves, hoje a gente vai fazer a live em função da Arielle Neves. Aliás, eu esqueci de avisar. Chame a Arielle Neves, que a live vai ser em cima dos arabescos de biscuit da Arielle. Gente, eu vou até mostrar que ela mandou muita coisa pra mim, muito legal. Olha, mandou as molduras. Tem branco, tem preto, olha. Não sei se dá pra todo mundo ver. Olha, tem branco, tem preto. Eu, hoje, vou fazer a live em cima das cantoneiras. Peguei tudo que era da Arielle, gente. Tudo. Tá? Vou mostrar já, já. E o que é interessante que esses biscuits da Arielle é de uma massinha que dá pra dobrar e colar, olha. Pra vocês botarem em cantinho de baú. Fica show, show, show. Amores, eu tenho tanta novidade, mas no meio, no meio da live eu conto pra vocês, tá bom? Acho que eu falei de todo mundo. Tá, céu da massa, Mendonça. Falei de todo mundo. Se eu não falei, depois eu apanho. Eu levo pro chão de orelha depois. Se eu não falei. Gente, as aulas online estão aqui atrás, tá bom? É só me chamar no privado. É um pacote aí de aulas, são quatro aulas online. Essas daqui, olha, eu vou ensinar, inclusive, como é que usa aqueles cortadores. Sabe aqueles cortadores difíceis? Que a gente não sabe cortar o canto, não sabe como é que limpa, papapá. Vou ensinar tudo, papapá é carioca, né? Mara, oi, oi, oi. Maria Silva, boa tarde. Bem, quem eu não falei, dei oi. Jurema, boa tarde, meu amor. Lélia, minha linda. Beijos pra gravataia. Elza, meu amor. Meus amores, se eu não der oi, daqui a pouco eu dou oi. Cadê a nossa gatinha? A gatinha tá trancafiada, menina. Ela tá trancafiada lá em cima. Eu quero um tal de pular pelas caixas daqui, que eu tava enlouquecida. Igor, abaixa um pouquinho, só pra gente focar aqui na mesa, tá? É. Hoje, ele tá DJ. Ele botou até uma música. Aliás, gente, não tem nada a ver com artesanato, mas quem gosta de ver série, vejam a série, não sei se vocês já viram, Coisa Mais Linda, o nome da série, do Netflix. Gente, ela é passada na década de 60, então fala um pouco da bossa nova. Gente, que série fascinante. É uma série que todas as mulheres deviam ver. Tá bonitinho? Aqui dá pra ver direito? O cabelinho não precisa aparecer. É pra ver. Tá bom? Gente, vejam. Vejam esse seriado. É muito, muito, muito gostoso. Pra mulherada ver. Eu tô vendo todo dia. Eu não sou mulher de séries, não, gente. Eu não vejo séries. Mara Nery, Helena. Isso aí. Bem, vamos começar, gente? Vamos começar? Olha só, gente. O que que eu comecei? Hoje eu vou fazer uma coisinha bem simples. É uma pátina diferente. E é o tipo de coisa que a gente faz em dois segundos. O que que eu fiz? Eu peguei todos os arabescos da Arielle Neves e colei. Por que que eu colei com... Botei fita crepe? Pra colar bem. Então eu peguei, colei com cola branca, tá? Peguei a nossa cola branca com pincel da cor fixa, aquela gostosinha branca, que tem pouca água. E coloquei a fita crepe pra segurar bem, tá? Foi isso que eu fiz. A lixeira pra parar só Deus, ó. Joga o pé pra baixo. Puxa. Oi, Daíse. Oi, João Ferrari, minha linda. Minha linda querida. Marira Sema. Beijos. Entreguei a idade. Iracema, meu amor. Década de... Nasci em 63, né? Não peguei muita bossa nova, mas eu amo. Eu só queria ter que pegar aquela bossa nova de... Naqueles barcinhos à noite. É porque valorizavam várias coisas, né, amores? Igor, aumenta um pouquinho. Tá muito calor aqui dentro, tá? Tá de 8 graus. Bota 17, senão eu vou morrer. E eu vou morrer de frio. Então pega um casaco. Olha só, gente. O que que eu fiz? Eu só colei, tá? Por isso que eu prendi com fita crepe, tá? Colei. Cola branca. Todos. O que eu tinha. Não tinha todos brancos, mas eu tinha branco e tinha preto. Isso aqui, o que que é? Ana, isso é um porta controle? Não. Isso é o que você quiser na sua vida, meu amor. Quer um porta pincéis? Você quer um porta pincéis de maquiagem? Um porta maquiagem? Um porta rímel? Um porta batom? Um porta, bota, porta. É o que você quiser. Então eu vou fazer uma técnica bem rápido e bem gostosinha, tá? Coloquei aqui todos que eu tinha, tá? Até é bom que a gente vê até o mostruário da Arielle. Tem umas cantoneiras aqui. Tem aqui do outro lado. Uma dica importante, gente. Toda vez que vocês forem comprar um porta copos, ou um porta controle, ou um porta alguma coisa, vocês vejam que as divisórias estão soltinhas. Pra gente não ter o problema, que normalmente a gente tem, de estar preso aqui e a gente lixar. Ou ter que passar aquela lixadrê meu, né? Aquela maquininha aqui do lado, pra poder circular direitinho, tá bom? Vamos colocar um avental, né, Helena? Ana, porque senão o vestidinho, o vestidinho vai-te embora, né? Ana Lúcia, da Izzy, boa tarde, Ana Lúcia. Quase que não saiu. É tanta Ana. É tanta Ana, graças a Deus. Deixa eu botar aqui meu avental, que tá limpinho. Ó, só que não, né? Ele tá limpinho. Gente, vamos compartilhar. Tá bom chamar as coleguinhas. Eu sei que tem muita live nesse horário. Mas, vamos compartilhar pra gente ver depois, ou ver agora, ou ver quando vocês puderem. Lílio Pasquini, oi, boa tarde, Lílian. Oi, obrigada, meu amor. Beijos. Vamos lá, gente. Vou fazer o seguinte, tá? Eu só colei. Isso aqui, hoje a live, vocês vão me aturar bem pouco tempo, porque ela é bem rápida. Essa live aqui. Eu peguei um pratinho hoje, tá? Peguei pratinho sujo, pra eu dizer pra vocês como é que eu faço com o pratinho sujo, pra gente não jogar fora, tá? Óbvio, eu tô aqui com um rolinho de plástico, né? Mas pode ser plástico de mercado, pode ser papel alumínio. Só porque a gente poupar os nossos pratinhos de isopor, pra gente cuidar mais. O que que eu faço? Esses aqui eu não coloquei, tá? Mas, eu normalmente, em aula, eu boto um saquinho plástico, pode ser de mercado, pode ser papel alumínio. Eu coloco aqui pra poder usar. Acabou a aula, eu pego e jogo fora. Eu também uso caixa de leite, eu abro a caixa de leite, abro e lavo bem direitinho e coloco. O som tá bom, gente? Eu tô no lugar certo? Jaqueline, onde eu tô? Meninas todas, onde eu estou? Estou no ponto, no meio? Soraia, Nazaré, minha linda, boa tarde. Eu tô no centro? Eu hoje vou fazer uma misturinha. Me dê um delay se o som tá legal, se eu tô no meio, se eu não tô errada. Eu vou misturar um pouco a nossa base acrílica. Vou esperar vocês me dizerem se eu tô no centro. Soraia, boa tarde. Tô no meio, Ana Maria? Tá bom, tô ótima. Então, eu tô no meio. Vou balançar bem e vou construir um cinza aqui, com a base acrílica, tá? Vou misturar. Tá? Eu vou colocar até mais. Vou botar no olhômetro. É um olhômetro? É. É na base do olhômetro. Hoje eu botei um somzinho, ele tá aqui, ó. Ele tá todo na bossa nova, meu filho, ó. Tá parecendo eu... Eu vou pegar e vou misturar um pouquinho, gente, de preto aqui, tá? De preto. Vou colocar a tinta... Preto. Deixa eu procurar só ela aqui, tá? Eu quero fazer um cinza, tá bom? Então, eu vou misturar um pouquinho da base acrílica com o preto. Vou misturar com o pincel mesmo, de sérvia, esse amarelo. Porque eu já colei aqui, eu vou fazer um cinza. Oi, Mimos da Silva, linda, da Izzy. Maria Luísa Nogueira, beijos. Teve aula comigo na terça. Que gostoso. Olha, um pouquinho aqui. Vou misturar e vou fazer um cinza, tá? Olha, tô misturando. Não sei se vocês... Dá pra ver direito que deu pra fazer um cinza? Tá? É um cinza clarinho aqui. Não quero muita coisa, porque eu vou vir com o nosso metálico por cima. Então, eu, ao invés de colocar a base e depois o cinza, eu misturei a base, apesar que a cor fixe tem 12 bases acrílicas de qualquer cor. Mas, você sabe o que é, né? A gente escolhe o cinza. E vou pintar, olha, tudo que tá por aqui, eu vou pintar com a base acrílica, olha. Por isso que eu peguei o meu pincel de serra da dura, justamente pra fazer isso, olha. Ficar redondinho aqui dentro dos recortes aqui, dos... Deixa eu ver se eu coloco a minha manga pra cima, né, gente? Porque essa manguinha no meio da tinta não vai... Isso não vai prestar, né? Então, a gente vai pegar e colocar cinza. Foi base acrílica com PVA. Podia ser acrílica, Ana? Podia. Em cima dos arabescos de biscuit da Arielle Neves, que eu já colei de antemão. Eu colei hoje de manhã, tá bom? E vou pintar de cinza em toda a volta. Aqui eu vou fazendo redondinho pra poder entrar a tinta em todo o recorte. Quando não entra, a gente dá uma batidinha pra entrar, né, gente? Vem aqui, tá bom? Vou abrir aqui pro outro lado. Por isso que eu falei pra vocês, eu quis mostrar que... Ah, eu não tenho tudo branco. Não tem problema. A gente vai... Constrói a cor por cima do preto, do branco, do que for. Eu vou colocar cinza, tá? Depois eu vou colocar metal deles, que é linda. E por dentro também vou colocar metal. Olha, eu já vou virar. Vou virar aqui rapidinho. Helena Maria, boa tarde, Helena. Deixa eu ver quem tá aqui. Cleonice Goulart, beijos, meu amor. Dinah, Dinah, que gostoso. Tá sumida. Assistiu a aula? Tava boa? Foi terça-feira aula online, gente. Dá pra se inscrever aí, ó. São várias técnicas. Não foi pouca coisa, não, gente. A gente ficou o quê? De nove e meia. Acho que eram quase três horas da tarde, quando acabou a aula, né? Aqui, gente. Vou... Estou aqui pintando. Por isso peguei esse pincel de cabo amarelo, com a serra um pouquinho mais dura, tá? Pra eu ir fazendo isso daqui. Rotação. Fazendo... Eu vou fazer isso duas de mãos, tá? A minha tinta já acabou. Deixa eu tirar logo isso aqui, ó. Fazer mais um pouquinho. Que, às vezes, a gente tá com recorte, né? De biscuit, esse arabesco de biscuit aqui da Arielle. E tá com diversas cores. Aí pensa, gente, vai dar cor diferente. Não vai. Se você passar uma base por cima, ou uma tinta, vai ficar perfeito, gente. Não vai aparecer. E essa técnica que eu vou ensinar pra vocês hoje, é muito facinha. Muito facinha mesmo. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Olha, eu que sou a mão pesada, da história que coloquei pouca tinta, né? É um pouquinho, ó. Um pouquinho da base. Deixa eu tirar aqui. Um pouquinho da nossa base acrílica. Ah, por que a base, Ana? Porque aí você já dá uma preparada na madeira pra receber a tinta. Você passa goma laca indiana, você passa goma laca incolor. Gente, eu prezo pela goma laca incolor e pela goma laca indiana em peças pro banheiro e pro lavabo. Por exemplo, se esse porta controle ou porta-pincel, ou que vocês resolverem dar de sentido pra essa peça, porque é a peça de vocês, então vocês é que vão saber onde é que vão colocar. Se você for colocar no lavabo como porta-pincéis, aí vocês já vão ter que passar um pouquinho da goma laca incolor, tá? Antes da base, tá bom? Agora eu vou secar e vou dar a segunda demão. Deixa eu pegar esse meu secador tá por aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Diná, minha linda, viu a aula toda? Tava boa? Elenice Moura, como é que você tá, meu anjo? Mil beijos de Elenice. Obrigada que você tá aqui comigo. Maria da Silva. Pronto, vamos secar? Vamos secar? Olha que recorte. Olha que arabesco de biscuit lindo, Darielle, gente. Olha isso. Olha esse aqui de baixo. Não é lindo? Eu vou dar uma segunda demão aqui, tá? Essa técnica, gente, vocês vão amar, porque é muito rápida. Isso dá pra fazer uma tarde, gente. Uma tarde dessa escada. Vocês, quando piscarem hoje, vocês vão ver a peça pronta, gente. Essa peça é muito rápida. Vou, olha, segunda demão. Já vou aqui, olha. Vou colocando, ó, nesses lugares vizinhos, que aparece mais o preto. Não tem problema. Às vezes, não sai o mesmo tom na hora da mistura. Não tem problema. Isso não é o mais importante. O importante é ter um cinza, que a técnica hoje é com cinza. Só isso. Vou ver aqui. Já jogo aqui. Misturei as duas. Misturei a base com a tinta PVA. Entreguei a idade vendo essa série da cena. Ah, eu achei linda, 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 linda. Até chorei. Como se canceriano não chorasse, né, gente? O canceriano chora com comercial, amor de café, de bom brilho, de tudo, meu anjo. Outro signozinho. Por que eu tenho nascido um? Um Ares, um escorpião, um leão. Aqui, ó. Vou passar também aqui embaixo. Rapidinho, tô doida pra voltar a dar aula presencial. As aulas online, já voltei, tá, amores? Até porque aula online eu não parei nem de dar, né? Tá? Pronto. Passei o cinza aqui. Vou fazer uma outra técnica nas divisórias desse porta. Pra mim vai ser porta-pincel, tá, gente? Lá pro... Pro lavabo das aluninhas lindas, tá? Vamos colocar aqui. Hoje eu tô toda torta, amor. Isso aqui tá saindo fora do lugar. Hoje entortei de vez. A pessoa tá toda torta hoje. Deixa eu ver aqui. Nazaré tá... Ah, obrigada, Nazaré. Obrigada, meu amor. Milo Rodrigues. Oi, meu anjo. Cadê meus corações, gente? Irac... Não é linda, gente? Eu fiquei encantada. Amores, semana que vem, vamos ter uma novidade. Na live. Eu duvido que vocês vão faltar. Quando eu contar, no final. Só vou contar no final. Não vocês fazem. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Pra gente apoiar. Pra gente ver aqui. Deixa eu ver todo mundo. Agora sim. Agora sim. Eu vou limpado de uma mesa. E aí eu não sei se eu vou botar. Se eu olho aqui. Oi, Sonia. Boa tarde, Sonia. Eu não sou de ver séries, mas essa que eu falei pra vocês, eu fiquei encantada. Até porque eu tô fazendo uma propaganda dessa série. Porque é uma série brasileira, entendeu? A indumentária, o local, nossas músicas. Fiquei louca. E uma série brasileira, a gente tem que, né? Dar todos os créditos. Mara Maran, tá passeando pela casa. Porque foi um tal de quebrar caixa aqui a semana passada. Que ela dava um zap assim. Eu falei assim, gente. Ela não pode fazer live, não. Não vai dar certo isso. Não vai prestar. É coisa mais linda o nome da série. É a série brasileira. Tereza. Oi, Tereza, meu amor. Tô com muita saudade de você, Tereza. Sabe aquelas pessoas lindas por dentro e por fora? É a Tereza, tá? Bonita demais. Sônia, boa tarde. Ah, que bonitinha. Que a gente capricha, né, amor? Você acha que todo dia a gente acorda com esse cabelo assim, lisinho? Com esse rímel? Não é assim, não. A gente acorda com o pincel na cabeça e olha lá. E com o álcool todo torto. É que vocês estão fazendo de dar um capricho. Pronto, amores. Agora vai começar a nossa brincadeira, tá? Não vamos começar ainda não. Se você for... Gente, deixa eu secar isso bonito. Eu vou tirar os divisórios. É, vou tirar os divisórios agora, olha. Olha como é que... Não é porque eu vendo a madeira, gente. Mas olha só. Olha a facilidade. Quem aqui já não pegou aqueles porta-controle? Diz que o negócio tá preso, arruxinado, como diz minha mãe, ó. E os daqui não. Tá tudo soltinho, tá, gente? E vai aqui por dentro que tá uma poeirada danada, né? Então, agora a gente vai pra metálica, que é lina. Sabe que é lina? É essa daqui. Não faz coisa feia, movimento feio, gente. Esse é o PVA metálico estânio. Gente, eles têm o prata. Olha a diferença, tá? Tem o prata, que é lindo. E tem o estânio. A gente vai usar o estânio hoje, tá? Que é bonito demais. Pra dar um fundo. Eu já vou avisando que isso aí é o fundo da técnica. Eu dei uma preparada. Tá bom? Eu dei uma preparadinha. Valéria, oi, 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 Valéria. E agora a gente vem com o estânio aqui, com o mesmo pincel, gente. Eu vou pegar o mesmo pincel, vou colocar no mesmo lugar. Acho que eu vou dar até uma esticadinha. Aqui, ó. Senão eu vou sujar tudo. Vou botar aqui. Tá? Vou colocar o estânio. Vou pegar o mesmo pincel. Vou esconder meu pano, minha toalha que tá aqui debaixo. Ela não tá bonita. Tá? Tudo azul marinho, né? Tudo azul. Tudo azul porque se for branco suja, né? Vou pegar o meu pincel. Tá aqui na água. Não tô escondendo nada. Tá aqui. Venho aqui, retiro o meu excesso. E agora eu vou com o estânio. Esse estânio aqui é lindo. Por cima. Só que tá molhado. Ele tá seco, né? Seco. E tá bem certinho. Essa aqui tá metade do estânio. Estão todos pintando, meus amores. O que que vocês andam aprontando? Deixa eu tirar isso daqui que tá muito feio. Bota pra cá. Tá mais bonitinho. Já deixo por aqui. Vocês vão já já ver o que que eu vou fazer. Pra não fazer bagunça. Fazer bagunça. Pra fazer furdunça. Ah, meu amor. É cabelo de quarentena, meu amor. Porque cabelo de luz não dá pra manter na quarentena. É uma cor só. Você compra uma, você compra duas. Já é caro. Uma só caixinha pra pintar. A Daís, linda. Olha, nós temos... Eu tenho que tá com uma música. Eu tenho que tá com uma música sofrida, meu filho. Você tá apaixonado, meu amor? Você nem me contou nada. A mãe é sempre a última a saber, né? Vou pegar aqui o estânio, tá? E eu vou colocar por cima, tá? Essa tinta é linda. Vocês vejam que na primeira eu dei aquela chafurdada aqui, né? Aqui não. Não precisa. Eu vou deixar as duas cores estarem acontecendo. Tanto o estânio, tá? Quanto o cinza. Então vai ter esse brilho aqui, metal, que é lindo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Do outro lado, tá? É estânio. Hoje eu não tô nada a ouro, gente. O que que me deu? Eu que sou mulher do ouro. E xalá, eu estou estânio hoje. Então vem aqui que é linda. Essa cor é linda. E aqui a mesma coisa. Eu vou fazer esse metal aqui por cima. Dei uma base, como eu falei pra vocês. Construí um cinza ali. De base acrílica com preto. E venho agora com o estânio, tá? Pincel de cerda dura. Porque eu quero exatamente essas ranhuras aqui, tá? Então eu não fui com pincel de cerda macia. Tô com pincel de cerda dura. Depois eu vou secar. Eu vou até deixar secar naturalmente, gente. Pra fazer a técnica. Que depois a gente faz junto as divisórias. Quando vocês piscarem, eu já fui embora. Porque essa técnica é muito rapidinha, gente. Eu vou ver aqui. Pronto. Dei o estânio. Deixa eu colocar aqui. Gente, olha que cor bonita, né? Olha aí. Olha esse brilho. Ele não é prato. Porque o prato é um pouco mais aberto, né? Ele é um preto... Não é onyx, tá? É um estânio. Então ele é uma mistura de um prato envelhecido. Ele é bonito demais, esse tom. Deixa eu ver todo mundo por aqui. Olá, Dave Jansen. Boa tarde, meu amigo querido. Amores, qualquer tinta... É bom que ele apareceu agora. Eu já vou até falar. Retificar o que eu já falei com vocês. Gente, qualquer tinta da Corfix. Seja tinta normal, acrílica, PVA, acessórios. O que é acessórios? São os vernizes, as colas, tudo isso. Façam a listinha. E dá um oi com o Dave. Que ele consegue lá na Corfix. Tudo que vocês não conseguem, ele consegue. Tá bom? Vamos dar uma secada? Que eu tenho uma notícia gostosa. Já que ele apareceu aí. Essa cor é bonita. Enquanto isso tudo tá secando, olha que cor bonita. Não é, gente? Fala sério. Eu não tô nada ouro hoje. Hoje eu tô estanho. Pra combinar, gente. Combinar com cabelo. Deve ser. Amores da vida. Semana que vem, vocês não podem faltar. Eu vou contar. Eu não sei se eu conto ou não conto. Deixa eu ver. Oi, Inês. Oi, Inês. Boa tarde. Chama as coleguinhas pra contar a novidade. É metálica, sim. Márcia, essa tinta é metálica. Tem a prata, como mostrei pra vocês, tá? Tem a prata, que é linda também. E tem esse tom, que é um tom mais puxado pro preto, tá? É quase um ônibus. Só que o nome é estranho, tá, amores? Alguém sabe qual é a novidade que vai ter com o Dave semana que vem? Alguém sabe o que que vai ser semana que vem aqui na live? Alguém tem ideia? Será que alguém acerta? Conta? Será que eu conto? Não sei. Tô em dúvida. Vou até tomar um café por causa disso pra chamar a galera. Igor, dá um cafezinho pra mamãe, por favor. O cafezinho, aquele especial, aquele café carioca, misturado com cinco gotinhas de adoçante. Eu tô bagunçada, né, gente? Tô. Eu tô bagunçada. A tinta tá pra cá, essa tinta tá pra colar. Vamos botar por aqui, enquanto eu peço. Se eu conto agora, eu conto depois. Tô bonitinha? Mais ou menos, né? Tô toda torta, gente. Manda coração pra mim, que hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de coração. Tô mais pra esquerda ou mais pra direita? Bom. Conto ou não conto? Quem é que sabe o que que vai acontecer? Ah, parceria da Corfix eu já tenho. Eu já tenho. Já sou parceira da Corfix, ó. Do coração. Não é isso. Vamos ver quem adivinha o que que vai acontecer na sexta-feira que vem. Silvia Lembo, você sabe? Vou matar todo mundo de curiosidade hoje. Ana Lúcia. Não, não vou contar. A parceria já tem. E eu amo, né? É uma parceria que eu amo, gente. Tenho nem o que falar. Eu era criança. Não posso dizer nem que eu era pequena. Porque a pessoa da minha altura, ela nunca foi pequena. Ela já nasceu grande. Ela já nasceu abusada. Mas eu já era menor e eu já usava Corfix, gente. Pra vocês verem a tradicionalidade que tem a tinta, né? Muitas apareceram depois, mas essa se mantém firme aí em tudo. Na qualidade, na beleza, na cobertura. Bem, a parceria nós já temos. Vamos ver quem adivinha. Ah, a Mica Rodrigues acertou. Foi a Mica a primeira acertada? Deixa eu ver se alguém falou antes. Aí, Mica. Parceria? Eu já tô com parceria com o Davi. Já tô fechada com o Davi. Acertou, Mica. Semana que vem, gente. Não percam. Como se diz no Carioquês, vai ser uma aula babado, gente. Eu vou estar com o Davi, fazendo aquela tela compartilhada, que eu não sei como aquilo faz. Eu vou precisar muito da ajuda dos universitários. Mas tamo junto, Davi. É hashtag tamo junto. Então, semana que vem, a gente vai fazer uma live, o que a gente chama de live compartilhada. Então, gente. Vamos pensar numa peça. Então, vai ser... Ah, eu quero o Douglas também. Também quero. Também quero o Douglas por aí. Ah, gente. Chique, né? Tô chique. Tô no abuso, não é? Vai ser uma delícia. A gente não perca, tá? Compartilha. E vamos chamar. Vamos botar alarme. Vamos colocar lá o horário. Vou estar com uma parceria. A gente vai fazer uma peça linda, porque não tem como, com a cor fixa, não sair uma coisa linda, né? Lina, como diz aqui. Eu tô muito feliz. Muito feliz. Já dá, Izzy? Vai ser ótimo. Silvia... Silvia, atrasada hoje? Como assim? Não pode, não. Eu boto de castigo, que eu chego atrasado. Vai ser legal, gente. Vai ser semana que vem. Isso aí, Márcia. Cícera Barros. Oi, 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 oi. Então, semana que vem, já se organizem pra gente tá aqui. Às três e meia, no meu horáriozinho, tá? De três e meia, todo mundo junto. Esse papo todo, já secou a peça? Diná? Vai ser, vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Amores, vamos já secar isso aqui? Vamos parar de frosô e vamos trabalhar? Vamos trabalhar, gente. Façam suas listinhas de material pra pedir lá no... Com o Dave, tá bom? Lá da cor fixa. Silvia, se eu arrasar... Silvia, se eu arrasei... Ih, tô arrasando. Que ótimo. Rosana. Boa tarde, meu amor. Vamos secar? Vamos parar de fofôquer? Me empolguei. A pessoa se empolgou. A pessoa se empolgou, ó. A Súria. A Súria mandou... Ah, tinha que tá, né? É a Súria, a Queen e a Amora. Não sei se ele já arrumou sobrenome. Que tava um negócio, né? Se ia ser burgandia. O sobrenome tava em dúvida. A Súria... Olha, do jeito que a Súria tá, gente, a Súria tá fazendo assim. Sabe quando o gato faz assim, ó? Ela tá nessa fase. Porque eu também tenho cachorro, né, meu amor? Isso aqui é o zoológico. Tem pássaro, cachorro, gato e filhos. Tem de um todo. Vamos secar. Então, amores, tem ela que vem as três e meia, tá bom? Vamos fazer aqui uma peça legal? Gente, eu só fiz isso que tá aqui, tá? Passei a nossa base, tá bom? E vou aproveitar a nossa tinta. Agora eu vou fazer só o metal. Eu fiz mais pra cobrir... Pra cobrir todas as... Igor! Oi. Eu fiz mais a base pra cobrir bem esses arabescos da Ariely, tá? Vou vir aqui, batendo só o metal. Olha o poder de cobertura dessa tinta aqui, né, gente? É uma coisa. Deixa eu aproveitar. Vou tirar esse daqui. Deixa eu colocar aqui que já deu. Esse já deu. Vou vir aqui. Agora eu vou só com metal, gente. Em toda a volta e por dentro também. É a mora. Eu tô sabendo. Tem a mora e tem a queen. Imagina, tem que trazê-los de mala de viagem pra cá, pro Rio de Janeiro. Acabou o ateliê, né? Vou botar duas bonitinhas com a Súria. E o meu cachorrinho, gente, o negócio não vai ficar bonito. Sinto muito. Depois eu vou pintar, gente, aqui dentro. Eu vou dar uma pintada de metal. Acho que já vou pintar logo agora aqui. Deixa eu derrubar um pouquinho. Pronto. Deixa eu pintar aqui logo de metal. Pra gente já colocar as divisórias rapidinho, tá? Então, essa tinta é a tinta metal e estante. Tem várias cores, gente. Eu achei tão bonita essa cor. E eu vou colocar os pés. Vou colocar aqueles pendurados do lado. Vai ficar bem bonita essa peça. Uma coisa importante, gente. Deixa eu pegar aqui por baixo. Não se pinta nas divisórias onde vai colocar essas madeirinhas de empaix. Se você colocar a tinta ali, não entra nem com 10 mil avemarias, meu amor. Você vai ter que lixar enlouquecidamente ou vai ter que passar aquela maquininha da Dremel, tá? Então, pra vocês evitarem problemas maiores, não pintem nessas divisórias, tá bom? Olha, uma de mão eu já cobri. Uma de mão, gente. Pra vocês verem o poder da pigmentação da tinta, né? Vou aproveitar que sobrou um pouquinho. Vou vir aqui por fora, tá? Já pintei. Já pintei com uma de mão. Eu pintei tudo, ó. Tá? Olha aqui. Pintadinho. Uma de mão. Uma de mão eu já pintei. Vou secar e vou começar a pintar aqui. Deixa eu colocar aqui do lado. Aqui. Aqui do lado. Aqui. Deixa eu me ajeitar pra ficar bonita. Bonita na fita. Deixa eu me ajeitar aqui. Aqui. Silpsico. Amora, Gold, Queen, Tiffany. Ai, adorei esse sobrenome, gente. Amora é ouro. E Queen lá, Tiffany. Tiffany, eu adoro essa cor verde. Tiffany, azul Tiffany. Amo. Adoro. Nome e sobrenome. Gente, eu tenho que arrumar também um sobrenome pra Suri agora. Agora também... Agora vocês vão me ajudar também. Também quero o sobrenome, amores. Vou pegar aqui as divisórias, tá? Eu vou fazer uma tênicazinha, tênica bem bonitinha aqui, tá? Tira a poeira primeiro. Eu não vou nem lixar agora. Eu vou lixar depois, tá? Vou pegar a minha tinta... Agora eu vou pegar a tinta branca, PVA, tá bom? Vou colocar... Vou colocar... Vou colocar onde que eu fui colocar. Minha mãe, só Deus eu me botei. Que eu sumo com tudo. Igor, acha pra mim um potinho de tinta que eu... Que eu coloquei aquela maior... Agora aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Achou? Achei, achei. Deixa eu pegar um prato. Pronto. Todo mundo já viu o avental, o vestido da professora. Tô querendo me esconder. E a gente fica que nem Jornal Nacional, né, amores? Aqui tá toda, né? Toda bonita. Aqui embaixo é um chinelo de dedo, um short, né? É bem isso, tá? Vou colocar, tá? O nosso branco aqui. Tá? Deixa eu pegar um rolinho agora aqui. Pronto. Deixa eu pegar um rolinho. Oi, oi, oi. A gente fica espremido aqui, né, gente? Pronto. Tá? Nosso rolinho. E vou pintar de branco. Não tô querendo sujar a minha toalhinha linda azul aqui. Vou pintar de branco, porque eu vou fazer uma técnica aqui dentro. Então, fiquem de olho aqui. Tá? É uma técnica diferente da que eu vou fazer fora. E rápido. Isso aqui é muito rápido de fazer. Vou fazer duas demãos desse branco. Tô usando PVA. Pode usar também acrílica. Pode usar a base. A base acrílica também. Tá bom? Deixa eu deixar aqui um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada. Quem tá por aqui? Salete. Oi, oi, oi. Chegou, meu amor. Onde você tava, Salete? Janis. Oi, oi, oi. Margarete Pereira. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Inês. Inês? Qual é a marca? Esse é o número 20. Olha aqui, ó. Esse é o pincel, ó. É o pincel número 20. É o que tá até apagado. É da série Condor, tá? É da Condor. É a série, se não me engano, pede pra Vânia que ela vende os pincéis. No ateliê Vânia Lopes, ela vende os pincéis da Condor. Pede um pincel de certas duras, tá? Que é o melhor pra cola, pra pátinas, tá? Bem, coloquei aqui. Vamos lá. Vamos secar essas partes daqui. Pintei de branco, tá? Enquanto isso. E aí a gente faz tudo junto. Oi, Lariana, minha linda. Minha linda luna. Eu vou dar duas de mãos aqui, dos tintas PVA branca, tá? Até eu tô branca, gente. Eu tô quase da cor da tinta, olha. Tô branca branca. Vamos arrumar um sobrenome pra minha gata, amores. Vamos arrumar um sobrenome pra gatinha. Vai ser suri o quê? Vamos pensando. Eu já quero um nome diferente. Não quero um nome de tinta. Quero um sobrenome diferente, tá? Vamos arrumando aí. Glória Maria. Boa tarde. Boa tarde, meu anjo. Chegou atrasado. Importante que chegou. Já chego compartilhando, amores. Vamos chegando. Chamando a galerinha. Minha linda do coração também. A marca é da Condor, tá, Inês? Vamos nós ali, vamos pra segunda demão. Dei a primeira demão, tá? Vou dar a segunda demão aqui. Estou de rolinho. Tá uma ventania aqui no Rio. Não sei como é que tá na área de vocês. Tá ventando? Aqui tá ventando muito. Gente, não é possível. Depois de coisa, mas é gafanhoto. Agora é ventania. Qual é a próxima? Daqui a pouco eu vou morar debaixo da terra. Que tá mais seguro. Meu filho, você bota a música da tonga, da mironga, do caboletê. O que as moças vão achar disso? Ah, Jesus. Não vai prestar, não. Pronto. Isso denota até a idade, né, Hiracema? Na tonga da mironga, do caboletê. Onde é isso? Alguém sabe que região é? Fátima, Malé. Ah, que amor. Onde é que você tava? Tô querendo saber, Salete. Fofoqueira, né? Glória Maria, boa tarde. Tá ventando? Aqui tá ventando muito, gente. Não sei se eu pôr. Deixa que o ateliê fica em pé. Tá tudo certo. Olha que coisa boa de cá. A casa cai. Mas a live tá aqui junto com a peça, né, amor? Vocês vão dizer... Quando for fazer essa técnica, vai ser engraçado, que vai todo mundo assim... Ué? Era isso? Era isso e fica lindo, tá? Vou pegar aqui rapidinho. Vou pegar aqui rapidinho. A caixa que tem ali que tem um monte de saco plástico dentro, por favor. Porque tem dois tipos de saco plástico. Um saco plástico normal, que é esse aqui, mais macio, gente. E o outro que faz clac, 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 que é o clac, clac, que é pra técnica, tá? Se não, não serve. Nazaré, eu tô a cara agora de uma portuguesinha, não tô não? Branquinha de cabelinho preto. Esse daí mesmo, deixa eu ver isso daqui, ó. Amores, essa caixa que guarda uns plásticos... Deixa eu mostrar pra vocês. A diferença pra essa técnica... Deixa eu deixar aqui do lado. É o seguinte, tá? Esse é o plástico molinho, tá? Aquele saco de mercado. E esse é aquele plástico duro, tá? Que vem as embalagens da projetos técnicos, do Gaspar, tá? Ele faz, ó. Dá pra ouvir? Ele é mais duro. É esse daqui pra essa técnica. Tem uma diferença. Vou guardar aqui na manga e vou virar pro outro lado pra gente pintar de branco aqui, bonitinho. A gente vai dançando essa música, né, meu filho? Até DJ, o negócio hoje tá bom aqui. Diva Clétiengüe, tá assistindo? Diva, quando você chega... Eu amo o seu nome. Porque eu fico pensando, gente. Eu vou errar. Não é não, Diva? Toda vez que você vem, eu falo assim... Eu já quero fazer... Falar o sobrenome de uma vez só. Porque se eu errar, se eu falar no meio... Se eu parar assim... Diva Clétiengüe... Eu vou errar. Então já fala de uma vez só. Adoro quando você chega, meu amor. Tânia, dias dos santos. Ainda projeta os técnicos, meu amor. Carlos Alberto, boa tarde. Seja super bem-vindo. Vamos secar? Vamos secar, gente. Eu tô bem de carinho de portuguesa. Eu não tô cabelinho preta, branquinha. Vamos secando. Pra não poder perder o meu saco plástico, gente. Vou pegar minha lixas grid, minha delícia da lixas grid. Vou dar uma lixadinha aqui, ó. Bem macinha. Sempre redondinho. Vocês sabem que eu gosto de lixar redondinho pra ficar macio. Pra ficar na trama da madeira dos dois lados, tanto horizontal quanto vertical. Não lixem só num sentido só, porque senão seria uma pátina, né? Então a gente tem que sempre lixar redondinho. Gente, reparem que aqui eu não passei, olha. Não passei nada de tinta. Por quê? Pra entrar nas nossas divisórias, tá bom? Vou fazer do outro lado a mesma coisa. Vou virar aqui rapidinho. Deixa eu ver quem tá por aqui. Quem veio aprender a pintar. Ou quem já pinta anos. Oi, Regina Mota. Boa tarde, meu amor. Seja super bem-vinda. Gracie tá por aí também. Regina. Mota. Tá, tá, tá. Vamos lá, gente. Semana que vem, tô eu e o Dave Jansen aí. Vamos já espalhando. Já vamos fazendo aí parceria. Gente, eu já tenho há bastante tempo com a Corfix, tá bom? Então vai ser uma live com ele. Então é uma coisa muito gostosa. Já espalhem pra chamar que vai ser divertido, né? Gente, vou colocar até uma roupinha mais bonitinha. Fazer escovinha no cabelo, né? Vou botar a Sury aqui. Ele vai levar as porquinhas da Índia. Outro dia eu vi uma casinha. Uma casinha bem bonitinha. Parecia casinha de princesa, de madeira. Me lembrei tanto dele. Bem, gente, vamos lá. Vamos fazer aqui. Tô colocando aqui o branco, duas demãos, a mesma coisa. Duas demãos também. Já cheguei compartilhando. Vamos chegando e já compartilhando, amor. Já chega e compartilhando. Chegou? Clique e compartilha. Compartilha em grupo. Compartilha com as amigas, com as coleguinhas, no Messenger, no WhatsApp. Vamos pra segunda demão. Vou pra segunda demão aqui. Tô com o meu branco, tô com o rolinho. Eu vou jogar uma técnica já já aqui em cima. Então tem que tá muito branquinho. Vocês viram como é que esse branco é branquinho? É branquinho mesmo. Vou colocar aqui de lado, porque isso não está bonito na tela. Deixa eu limpar, porque vocês não merecem ver essa bagunça que tá aqui, tá? Aproveitar e dar uma secada aqui dentro. Vou botar aqui pra vocês verem. Tá aparecendo demais. Tá? Ele tá bem branquinho. Tá? Gente, vamos deixar isso aqui de lado. Vai secar. E vocês vão dizer assim, Ana, era só isso. Era só isso. E é muito rápido, tá? Eu vou pegar... Deixa eu colocar... Pera, meu... Aqui. Vou pegar o meu branco. E aqui, tá aqui, aqui. Gente, na hora que a gente tá pintando, some tudo. Tá aqui. Sobe tudo. Tá aqui. Aí você vem aqui. Vamos colocar um pouquinho. Aqui, ó. Tá? Esse é... Essa é a tinta PVA branco. Branco. Não, amor. Tem porcelana e tal. Essa é o branco. Quase um branco neve, né, gente? Vamos lá, meninas. Isso aí, Silvia Lemos. Boa tarde, Márcia, minha linda. Boa tarde, boa tarde. Vamos lá, gente. O que que a gente faz? Nessa hora, muita calma nessa hora, a gente vai pegar um perfex, tá? Nada nessa mão, nada nessa mão, mas tem um perfex. É bem mágica. A gente vai umedecer, tá? O nosso paninho, deixa aqui do lado, tá? Vem aqui na nossa tinta PVA branquinha com rolinho. Prepara o paninho aqui do lado. Vai pegar a nossa... Nosso porta controle, porta pincel, porta maquiagem, tudo. E vai colocar só por cima, olha. Vai fazer isso daqui, tá? Tá? Vai vir aqui por cima dele todo. Um lado eu vou fazer com rolinho. Do outro lado eu vou fazer com pincel pra vocês verem a diferença. Vem aqui do lado, tá? Vem aqui. Vocês vão dizer, ah, meu Deus, era só isso que ela fez? É isso mesmo? Só isso? É, só isso. Vai fazer isso daqui. E agora, eu venho com o pincel com o paninho úmido e eu vou retirando aonde eu quero que apareça mais, tá? Com aqui o paninho umedecido, aonde eu quero que apareça mais os detalhes de biscuit lá da Ariely. Então, o que vai acontecer? Vão ter lugares que vão aparecer no branco também. Eu faço isso, tá? Depois eu vou vir com o sombreado. Então, vai aparecer uma pátina, vai aparecer o metal, tá? Em alguns lugares. Eu vou deixar esses dois tons aparecendo. Então, o que que tá aparecendo aqui pra mim? Está aparecendo o branco e está aparecendo o metal. Não sei se vocês conseguem ver isso aí, tá? Aqui eu vou vir... Deixa eu até colocar um pouquinho mais de branco aqui no meio. Deixa eu pegar um pincelzinho. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar esse pincelzinho mais duro e vou passar aqui no meio, tá? Porque como esse molde de biscuit dela é um pouquinho mais profundo, ele algumas partes ficam por aparecer, né? Então, a mesma coisa. Eu vou só passar um paninho úmido aqui. Pronto. Venho aqui, olha. Com um paninho úmido. Daqui a pouco vem as pátinas, vem os sombreados. Também não é só isso, né, amor? Porque vocês sabem que eu não sou uma pessoa simplesinha. Venho aqui, olha. E retiro, tá? Essa pátina é uma pátina feita com água. Algumas pessoas chamam de pátina lavada, tá? Mas eu gosto de... Tá bom? Então, ela fica assim. Fica num certo envelhecimento que o meu prateado vai aparecer por baixo, tá? Vou continuar fazendo isso aqui, tá bom, gente? Não é fácil. Colou um monte de coisa. Vai, pinta com estanho. Tá? Aqui. Vem aqui. Venho e venho com o meu paninho molhado. Nesse caso, eu venho dando com o próprio pano. Eu venho paninho de malha. Pode ser um perfex. Eu vou retirando, tá? A tinta, ela tem que estar úmida. Pra aparecer o metal, tá, gente? Olha que bonito que fica. Não sei se vocês conseguem aí ver. Tá? Mas olha que bonito. E o metal por baixo aparece. E dá uma carinha de envelhecido, tá? Vamos continuar. Vamos continuar que a técnica das divisórias é diferente. Vou virar aqui a mesma coisa. Vou colocar meu pincelinho por aqui. Vou pegar a tinta branca. Agora eu vou fazer só com o pincel, tá? Venho aqui só com o pincel, tá? Só a tinta branca. Eu passei a metal. Tenho uma base embaixo, tá? Venho aqui, olha. De qualquer maneira. Vou só fazendo. Olha, não precisa de ter técnica nenhuma. Não precisa, inclusive, saber pintar. Tá? É só ver aqui, olha. E fazer isso aqui. Tem segredo nenhum isso, né, gente? Tem? Fala. Diz pra mim se isso tem segredo. Vai. Levanta a mão quem achou isso difícil. Vem aqui, olha. Com paninho úmido. E vem retirando o excesso de branco. Principalmente nos moldes de biscoito da Arielle, tá? Vê se isso tem dificuldade, gente. Dá pra fazer com ouro? Dá. Dá pra fazer com ouro. Dá pra fazer com outras cores? Dá pra fazer com outras cores. Caiu um lenço aqui. Aí a gente grita Igor. Igor! Igor! O chão é branco, gente. Branco com branco. Não dá pra ver nunca, né? Vem cá. É difícil. Vê se isso é difícil, gente. Vê se isso é difícil. Vê se é esse difícil. Tá? Agora a gente vai secar, tá bom? Obrigada, meu amor. Foi difícil. Deixa eu virar pra minha frente. Olha que lindo isso. Olha que lindo. Ele causa um envelhecimento diferente, né, gente? Dos outros lados a mesma coisa. Eu vou fazer aqui rapidinho do outro lado, tá? Pegar aqui a tinta e vou, ó, fazendo a mesma coisa com branco, continuando dos lados. Tá? Vem aqui. Vou fazer aqui, olha, de qualquer maneira, tá? Não precisa de muita técnica, não. Vem aqui, passa o paninho úmido. Então, vai aparecer um envelhecimento e o estanho embaixo. Mesma coisa do outro lado. Não tá ficando chiquetoso isso, gente? Não tá? Ninguém me manda nem um coração, gente. Olha! Em plena sexta-feira. Dia de namorar, dia de passear. Tudo bem que na quarentena ninguém namora, ninguém só fala pela câmera. Só fala pela câmera, amores. É o que a gente fala. Eu tô largada, amores. Vem aqui, ó. Vem aqui, vai me puxando, olha. Com o paninho úmido. Olha isso. Não é fácil, não é bonito? Vamos secar? Olha que lindo, tá secando. Deixa eu olhar vocês. Deixa eu ver quem achou difícil. Deixa eu ver quem me disse assim. É difícil? Tá lindo? Não é, Liana Maria? Fácil, né? Lilia Pasquini. Imagina isso, gente, num baú. Bota o baú todo. No estanho. Só coloca isso. Fica demais, bacana, de bonito. Vou pelo menos aqui. Gente, aqui eu vou deixar o estanho, tá? Só vou pegar um sujinho. Olha aqui, um sujinho. E vou sujar com o meu pincelinho. Aqui, esse pincelzinho aqui. Ó. Só aqui, ó. Na bordinha. Tá? Esse eu não vou passar água, não. Esse eu vou deixar ele bem... Só com uma carinha de envelhecido. Tá bom? Tá? Olha que graça que isso ficou. Com carinha de antigo. Meu paninho já voou lá em Nova York. Vou deixar secar mais um pouco. Deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu colocar na minha flanelinha da Lixas Grids. Gente, a Lixas Grids está com promoção. Apresentem. Chamem ela lá com a super promoção. Mediante o cupom ANAVIDAL. Tá? Vocês dão... Chamem ela no privado. Tá? E falem. JL Arruda. Tá lá no Facebook. Tá bom? Então, chamem e falem assim. Eu quero saber aquele desconto. Tá? Com o cupom da ANA. Igor, me dá uma água, por favor, meu anjinho. O meu amor da minha vida. Me dá uma água. Pelo amor de Deus. Uma água. Água. Acordou? Pra eu beber. Tá vivo? Não é pra você beber, não. É pra eu? Pra mim? Ele perguntou. Não, é pra mim? Não, é pra mim. Oi, Margarete. Tá bonito? Foi difícil, Elisa? Elisa Freitas. Boa tarde. Maria Antônia. Boa tarde. Deixa eu ver se eu falei com todo mundo. Nazaré. Não pode nada. Nazaré não pode nada. Nem de longe. Deixa eu ver. Helena Maria. Não ficou fácil, gente? Todo mundo que entrar tem que dar oi. Entrou tem que dar oi. Não pode entrar, olhar e ir embora. Tem que entrar e dar boa tarde. Oi, Carla Santos. Boa tarde, meu amor. Cristina Bodas, minha linda. Tá bom. Compartilha e vê depois no YouTube. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Já falei com todo mundo. Vamos pra outra técnica. Enquanto seca aqui. Eu vou dar um sombreado aqui. Vocês pensam que acabou. Se terminasse aqui, não era eu, né, gente? Era outra pessoa. Deixa por aqui, perto. Pra vocês verem. Aqui, ó. Deixa aqui. Pra vocês verem. Tá bom? Agora, agora tá bonito. Com copo, com coisa chique. Tá bonito esse garoto. Muito obrigada. Obrigada. Agora ele tá bonito. Outro dia, vou contar os bastidores. Outro dia, eu pedi pra ele assim, Ah, pega um copo d'água lá. Ele vê com um copo. Sabe aquele copo medidor pra bolo? Tem assim. É, 100ml, 200ml, aquela coisa. Sim. Ele vê copo de plástico medidor pra me dar. Foi assim. Foi só assim com a mão. Volta. No meio da live, o copo medidor de bolo não dá não, né? Olha só. Agora, vou pegar aquele plástico que tá escondido aqui de baixo. Tá? Boa tarde, Jonogueira. Boa tarde, minha linda. Agora. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar o outro pratinho. Outro. Deixa eu pegar o outro aqui. E vai fazer uma misturinha. Vai fazer uma misturinha, gente. Aqui. De gel. Tá? De gel. Esse gel que eu amo já acabou, gente. Gel médium, tá? Para matizar. Eu vou dar uma misturada do gel médium, tá? Com a metálica estânio. Que eu usei aqui, tá? Um pouquinho. Já fiz até bagunça aqui, né? Já fiz bagunça. Vou pegar o meu pincel. Deixa eu secar ele bem aqui. Ele tá com branco. Eu venho aqui. Deixa eu lavar bem. Vem aqui. E vai botar um pouquinho. Deixa eu botar um pouquinho aqui, ó. Tá? E vou dar uma misturadinha, tá? De gel. Com esse metálico estânio. Vou deixar aqui. Já vou pegar meu plástico. Aquele que eu falei para vocês. Vou abrir. Aquele que eu falei lá no comecinho da live. Tá? Que tem que ser o mais durinho. Senão, ele não faz esse efeito bonito. O plástico normal, ele não faz esse efeito bonito. A gente vai abrir. Tem até perolinha, Márcia Jaqueline. Olha. Esse é de perolinha. Tem até perolinha aqui junto. Então, a gente vem. É muito difícil também essa técnica, gente. Precisa de uma pós-graduação em Harvard. Já sujei tudo. Deixa eu dar uma limpada aqui, que eu baguncei, gente. Tô bonitinha? Tô bonitinha? Tô. Vem aqui, olha. Vou fazer isso aqui. Deixa eu ver a marcação deles direitinho. Para ficarem todos no mesmo sentido, né? Aqui. Vou fazer isso aqui. Vem aqui, olha. Passou o metal com gel. O gel é um retardador de secagem. Todo mundo já sabe disso. Ele é bom para matizado, para várias coisas. Aí você vem aqui, faz isso aqui, olha. Amassa, tá? Deixa eu posicionar aqui. É bom que ele esteja no chão. Dá para ver? Dá para ver? A gente vai fazer isso daqui, olha. Vem aqui. Amassa e retira. Amassa e retira, tá? Ele só vai fazer isso daqui, esse efeito, não sei se vocês conseguem ver daí, tá? Com preto fica lindo. Se tiver com gel e for plástico duro. Se não, não faz. Plástico macio não faz, tá? Vou continuar aqui fazendo, tá? Vou continuar, olha. Vai em todas as direções. Estou o médium, o gel, né? Matizador, né? Se matizante vem aqui. Mesma coisa. Amassa esse que faz cleque, cleque. E coloca aí em cima, tá? Colocou em cima, faz a mágica, ó. Retira. Pronto. Ele vai ficar para todos os lados, tá? Se vocês forem fazer aquela técnica de ficar batendo, ele vai fazer um outro efeito, tá bom? Não é aquela técnica de ficar batendo, tá? Vem aqui. Mesma coisa. Tá? O fundo é branco. Eu estou com o metal, já estou com a mão toda, toda salamaléque aqui, tá? Viu? De qualquer maneira. Venho aqui, amasso ele. Por isso tem que ser duro, tá? Porque essas partes duras desse plástico é que vai fazer o desenho aqui em cima, tá? Amassa, reza, duas salve, rainhas, um padre nosso e retira, tá? Ele vai fazer já, já esse efeito metal, tá? Tô bem difícil. Hoje eu tô bem difícil, não tô, gente? Não tô bem difícil? Depois eu vou beber café de novo. Márcia Jaqueline me mandou um vídeo, gente, da pessoa que é excomungada porque toma café. Eu adorei. Gente, não foi fácil? Doeu? Doeu muito? Oi, Cleusa Maria. Boa tarde. Boa tarde, linda. Não é? Foi difícil, gente. Vamos secar isso? Vamos. Vamos, bora secar. Tá muito difícil, é? Vou botar tudo aqui. Faz o outro lado, né? Faz o outro lado. Ui, não pode virar. Isso fica lindo com a cor que vocês quiserem. Dourado embaixo com azul. Dourado com preto em cima. Olha o efeito que dá, gente. Olha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver o delay aí pra mim. Deixa eu ver. Tá demorando a beça aqui pra mim. Pra entrar. Acho que quase um minuto depois. Pega. Vai deviver aqui, ó. Vou fazer agora. Agora pintou, gente. Olha como demora. Agora fica mostrando. A mão parece uma garça. O gel demora mais um pouquinho, né, gente? Então... Vou fazer a mesma coisa do outro lado. O plástico voou? Não. Tá aqui. Tintando, tá? Metal com o gel. Venho aqui, olha. De qualquer lado, olha. Pra cá, pra direita, pra esquerda, pra qualquer lado da vida. Tá? Não tem segredo. Vem aqui, amassa esse papel. Agora todo mundo, agora tudo que tem embalagem vai catar. Vem aqui, ó. Faz isso daqui. E retira. Tá? Eu gosto dele mais apoiado. Vem aqui. Vou deixar ele aqui secando. Gosto da madeirinha, tem que tá apoiada. Vamos lá? Continua. Bem difícil, né? Achei tão difícil. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Pra gente terminar. Porque ali a gente vai fazer uma outra brincadeira ali. Já, já. Vem aqui. Gostoso, né? Quando é uma coisinha rápida, né? A gente... Deixa eu ver aqui. A gente fica feliz porque fez rápido, né? E fez uma coisa bonita, olha. Vem ele todo dobrado. Vem aqui, olha. E retira. Olha. Olha. E eu adorei isso aqui. Ó. Chegou uma hora que ele tá, né? Chafurdado de tinta. Já não dá mais, né? Viz todos? Esse aqui ainda não. Chegou uma hora que esse não dá. A gente joga fora. E pega outro. Vários corações, é isso? Vem aqui. Tá? Deixa eu pegar minha tinta, minha tela. Adorei essa cor, gente. Vocês gostaram desse tom de estanho? Não é bonito? Não é diferente? Vou pegar a parte que tá menos... Menos na caca, olha. Já amassa na mão. Já como tá, ó. Vem. Tá? Levanta. Tá pronto. Tá? O nosso plástico... Deixa eu tirar que a mão tá bonita, né? O nosso plástico é que vai dar o efeito. Por isso tem que ser duro, né? Vamos aqui. Vamos deixar secando? Dá só uma secada rápida. Deixa eu jogar isso pra cá. Deixa eu me arrumar, me aprumar. Terça-feira tem aula online dessas caixas que estão aqui. É só dar uma olhada no feed de notícias pra saber qual é a aula online que vai ter, tá? Semana que vem vai ter uma novidade que vai ser uma live compartilhada comigo e com o David Jansen. Não percam que vai ser bem bacana. A gente vai fazer uma peça juntos, tá? Vou lhe trazer a gata e ele vai trazer as porquinhas. Acho que já secou nessa brincadeira, né, amor? Já vamos ver se isso tá seco? Mais ou menos. Agora... Agora... Agora a gente vai ter um sombreadinho, né? Tem um sombreadinho. Eu nas divisórias eu vou colocar a cera, tá bom? Vou pegar um pincel chanfrado. Deixa eu achar onde é que eu botei ele. Tá aqui jogadinho. Pessoal que gosta da numeração. Esse aqui é o número 12. Tá? Também da Condor. É um pincel chanfrado, tá? Vamos fazer uma sombrinha aí. Cadê a tinta que eu deixei aberta? Pelo amor de Deus, Márcia, que eu tenho mania. Tá tudo. A branca deve estar aberta. Não sei nem onde tá. Aqui. Não sei nem onde tá, gente. Vou pegar... Eu tô tão metal hoje, gente. Tô super metal, super cintilante. Eu vou pegar... Vou fazer sombreado com a tinta cintilante preta. Preta, tá? Preta cintilante. A mão tá bonita. Não vou nem mostrar pra vocês. Mas, ó. Tá bonito o negócio por aqui. Vem aqui, ó. Vou umedecer. Deixa eu pegar um pratinho. Gosto de pegar um pratinho pra fazer a sombra. Tá? Vou colocar aqui. Vou umedecer. Saúde. Tô falando que ele fica na boca do ar aqui de baixo, tadinho. Vou umedecer. Oi, Sara Batista. Boa tarde, meu amor. Esse estranho é lindo, Márcia. Super bonito. Vou umedecer o meu pincel. Vem aqui, retiro o excesso. Tá? Venho. Aponta aqui, ó. Com a cintilante. Só aponta. Vou sombrear. Deixa eu pegar aqui. Dá pra vocês verem? Tá? Vou pegar aqui, ó. Vou fazer um sombreadinho, ó. Só nas partes onde estão o... Aqui. Bem, bem devagarzinho. Tá? Volta pra tirar o excesso, tá, gente? Não quero uma coisa... Não quero uma coisa muito preta. Só quero uma coisa envelhecida. Então, não me deixem muito preto. É com cintilante, sim. Venho aqui no mesmo espaço. E vou pegando aqui, ó. Vou no pratinho algumas vezes. Eu só vou dar... Um sombreadinho. Um sombreadinho. Sempre peguem. É um pincel. É uma escrita com pincel, tá? É como se você pegasse um lápis, uma caneta. Você vai pegar... Não é tela. Porque tela, em algumas técnicas, você pega aqui, ó. Na ponta. No caso, eu vou escrever, né? Eu vou fazer uma sombra. Então, eu pego bem. Bem na parte metálica. Bem aqui, tá? Pra... Às vezes, a pessoa tem dificuldade com a sombra. Porque ela pega no pincel na parte errada. Aqui. Vem aqui, retira o excesso no pratinho. E eu vou fazer a sombra em todos, tá? É um pouquinho, gente. Se vocês errarem, vem aqui na água. Retira o excesso no paninho, tá? E vem aqui. Retirando a sombra. É só pra dar uma coisa mais envelhecida, tá? Vou lá de novo. Vou no mesmo local aqui. Pego aqui um pouquinho. Vem aqui. Eu vou fazer isso. Em todos os lados, tá? Só nos recortes aqui, nos arabescos, né? Nos arabescos de biscoito da Arielle, tá bom? Então, vocês só vão colocar aqui. Em volta, tá bom? Então, causa esse tipo de envelhecimento. É só em volta. Vamos lá de novo. Se vocês quiserem mais branco, vocês coloquem mais branco. Desculpa o barulho da porta, amores. É porque fica um barulhinho pra lá e pra cá. Grande. Ó. E vou fazer aqui o meu sombreado. Eu quero essa peça um pouquinho mais com cara de antiguinho. Gente, cara de antiguinho não é só marrom, não, né? Pode ser um tom mais preto. Aqui também vou fazer meu sombreado aqui em cima. Só estou contornando os biscoitos. Por enquanto, tá? A mesma coisa, eu vou seguir. Deixa eu botar um pouquinho. Aqui. Um pouquinho, né? Pelo amor de Deus, que demonia. Ô mãozinha. Ô mãozinha. Ô mãozinha que eu tenho. Aqui, pega um pouquinho. Retira o excesso aqui. Vamos pro outro lado. Vamos contornar aqui, ó. Fazer um sombreado aqui, tá? E vou fazer um sombreado também aqui embaixo. Tá? Um pouquinho aqui, tá? Vamos sombrear essa peça dos dois lados. É o que a gente chama de sombra espelhada. Que faz de um lado e faz do outro lado. Aqui a mesma coisa. Vamos fazer, ou já vou fazer lá do outro lado também. Que a gente deixa aquela por último. Vem aqui. Faço a minha sombra aqui. Tem um plusinho aí no final. Olha, vem aqui. Fez a sombra. Vai fazer aqui embaixo a sombra. E faz do outro lado, na topia. Tá? Que é a tal da sombra espelhada. Que a gente faz de um lado e faz do outro. Tá bom? Então, a gente deu uma envelhecida. Vamos envelhecer. Que tem um joguinho aí no final. Eu não sei se vocês conseguem ver que o estanho aparece na hora do brilho. Tá? Vem aqui. Eu fui pra cá. Vou pra cá. Mesma coisa. Vou contornar essas... Os arabescos aqui. Tá? Mesma coisa. Eu vou começar aqui por cima. Ó. Com o pincel chanfrado. Contornei. Aqui. Eu já pego. Contorno. O biscuit. E já sigo aqui, ó. Venho. E já sigo a sombra aqui. Tá, gente? Estão gostando? Tá bonito? Vem aqui. Segue. Tô só pegando tinta na ponta. Sombreado. A gente pega só na ponta. Olha. Na ponta. Das cerdas. Do pincel chanfrado, gente. A gente não pega tinta nele todo. Tá bom? Deixa eu mostrar rapidinho isso. Que outro dia me perguntaram. Gente, a gente só pega... Deixa eu mostrar como é que é o pincel chanfrado. Rapidinho. Pincel chanfrado, ele é assim. Tá? Então, tem uma ponta um pouco maior. Só pode ter tinta na metade do pincel. Nessa pontinha. Se tiver com tinta aqui, não se faz sombra. Você faz um grande borrocô. Né? Então, agora fiz aqui. Agora a gente vai ali pra baixo. Mesma coisa. Deixa eu umedecer meu pincel. Já fiz a minha sombra. Vem pra cá. Aqui. Bonito esse... Esse... Esse erabesco, né, meninas? Esse erabesco é bonito. Vem aqui, faz a sombra. Estou fazendo com a tinta cintilante da Corfix. Tá bom? Vim aqui. Tá? Venho aqui, aproveito. Dou uma patinada aqui embaixo, tá? Aqui embaixo. Do outro lado. A mesma coisa com a cintilante. Vou aproveitar e já faço aqui também a sombra só com um pouquinho. Vocês estão vendo aqui direitinho, ó. Pegou aqui, eu já tô indo direto. Tá? Nesse caso, não precisa pegar a sombra e retirar o excesso aqui, tá bom? Porque eu tenho uma área grande, então eu posso ir direto. Faço de um lado, viro a minha caixa. Minha caixa aqui, o meu porta controle, o meu porta pincel, meu porta maquiagem. Faço dos dois lados. Vou secar as pontas pra ir pro outro lado. Vamos secar? E nesse caso, eu vou envergonhar que a lata cintilante é brilhante, tá? Eu quero que vocês vejam a coisa. Vem pra cá, vem pro outro lado. Pode forrar com dentro também, com papel, que fica bem bonito, gente. Podem forrar com papel. Vem aqui, vem o outro lado. Faz isso aqui, tá? Pronto, vou dar uma secada. Depois de apoiar. Essa peça, ela tá assim. Só assim já tá bacana, né, gente? Vamos colocar, ver se as divisórias já estão secas. Vamos fechar a tinta, né, Márcia? Pelo amor de Deus. Se não, vai dar uma caquinha. Deixa eu ver se já tá seco isso aqui, não é não. Deixa eu ver se já tá seco isso aqui. Aqui dá pra ver bem a metal, olha, gente. Olha que bacana. Olha a metal aparecendo. Essa tinta é estânio, tá, gente? Olha a metal. acho que eu vou colocar cera em tudo pra vocês verem, como fica bonito com a cera vou colocar cera em tudo pra vocês verem, peraí que eu vou colocar meu encaixe, que eu tô encaixada aqui gente, eu vou usar a cera iridiscente, branco iridiscente, eu ia usar prato, mas desisti no meio do caminho branco iridiscente e vou usar a cera em pasta incolor, tá? eu vou encerar ela todinha, eu vou deixar ela com esse aspecto do brilho da cera, que a cera dá um brilho muito bacana deixa eu ver minhas coleguinhas que estão aí quietas, vocês estão muito quietas, gente Lília, acho que tenho esse molde grande, não é? fica lindo de cantoneira, imagina um baú, tá uma de cada lado, Lília, fica maravilhoso Marta Vilela, boi, oi, oi, Cileicena não tá? Oi Michele, boa tarde, meu amor Cícera Barros já fechei vou pegar um paninho, deixa um paninho de malha macio paninho de malha macio não sei onde é que eu botei aquele que a gente corta da camisa do filho, do marido, né? aquele mesmo, amores é aquele mesmo, vem aqui as barras todas das calças, das camisas vão pegar aqui a cera em color vou pegar a cera em color aqui, deixa eu colocar aqui um pouquinho deixa eu deixar ele direcente pra cá e vou envernizar tudo com a cera gente, essa cera é diferente essa cera não é aquela cera de material de construção, tá? essa é uma cera, não tem cheiro nenhum então, ela é própria pra artesanato, tá? venho aqui, olha eu já vou envernizar com a cera não tem nada mais fácil na vida do que isso, né? tá pronto, olha olha isso olha o brilho que tem essa cera, gente é cara de um verniz, né? vem aqui de um lado vem do outro depois quando encaixar eu vou colocar a cera agulha de fixe prata tá bom? na borda, nessa borda daqui eu já aproveito que eu não sou besta já vem em toda a volta pra encaixar com mais facilidade vai que caiu tinta né? vai que caiu tinta nas divisórias a gente vem aqui bonita aqui pronto aqui agora a gente vai envernizar tá? tá? aqui todinha a peça com essa cera tá? já tá seco a sombrinha já tá seca e eu vou ver vir aqui toda depois eu vou dar tá seco, né minha filha se está seco tá tudo seco seca rápido, né também o ar tá ligado tem que tá seco, né vem aqui, ó aqui eu já envernizei vou colocar aqui, olha vou envernizar toda todo 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 pra ter aquele brilho do metálico a gente não perder o brilho do metálico tá? depois eu envernizo por dentro é só pra gente botar bem bonitinho pra ver agora com a cera em pasta branco e decente tá? vem toda nela eu vou tá pegar uma flanela pra vocês darem uma enrolhadinha como é que rapidinho aqui, ó o brilho disso tem que dar uma lustrada né, amores dê uma lustradinha olha aqui olha isso dá pra ver o brilho aí? tá? vou dar uma lustradinha aqui dou uma lustradinha só na parte que não tem aradescos tem essa carinha de antigo aqui tudo depois eu vou dar uma lustradinha tá, gente? já tô com a mão na massa deixa eu ver se eu tô no lugar certo se eu tô enfiando no lugar certo aí a gente grita Igor, né? pra enfiar a gente grita Igor vem aqui, ó vou colocar aqui deixa eu ver qual é o maior acho que é esse pronto tá aqui tem sempre um maior que o outro pronto isso acontece nas peças aqui do ateliê gente ó olha que fofo gente e eu vou colocar o branco ele descente aqui deixa eu fechar a tampa joga isso pra cá fecha isso, né? olha o brilho olha o brilho que isso tá por causa do metal gente olha que peça mais elegante, né? o paninho tá andando comigo o pano está andando comigo deixa eu colocar as ceras todas deixa eu pegar a Gold Fix Prata que tá aqui gente eu amo essas pastas não sei vocês mas eu tenho que ter sempre uma uma no no bolso tem sempre uma no bolso eu venho aqui eu gosto de passar naquele jeitinho de artesã que faz isso aqui vem aqui vem aqui vem aqui tá? deixa eu pegar aqui deixa eu pegar aqui deixa eu pegar aqui um paninho tá tudo misturado por aqui, gente então está uma baguncinha uma baguncinha boa Igor vem cá rapidinho enquanto eu acabo acha pra mim a prateada aqui tá? prata tá? prata tá? enquanto isso eu vou colocando pra gente aqui a branca branquiridicente gente essa ela vai dar aquele brilho lindo deixa eu ver se tem pergunta deixa eu ver se tem pergunta Maria Cristina boa tarde minha linda vanilda deixa eu limpar um pouquinho opa deixa eu limpar um pouquinho meu é essa meu amor tá certo tá? obrigada vou colocar pezinho sim Nazaré tá bonita? deixa eu tirar isso daqui pra vocês verem deixa eu dar uma limpada aqui gente eu vou dar uma misturada vou pegar um pincel de pátina aquele pincel de cabo amarelo tá? um pequenininho esse aqui tá? vou pegar o prata que tá aqui vou colocar um pouquinho do prata agora eu vou botar aqui chega de botar com a mão né? deixa eu ver se tem que sair se não vou ter que botar com a mão tá com um pouquinho né? tem pouquinho a gente tem que apertar né amores? pronto deixa o dedinho aqui deixa eu colocar aqui vou colocar em toda a volta aqui só aqui tá? só na parte de cima olha que lindo tá? aqui eu vou chegar vou botar só um pouco em cima em cima do molde tá? na tupia também em cima do molde de biscuit aqui a mesma coisa é prata tá? venho aqui a mão tá assim né? agora é que eu venho com a pátina deixa eu mostrar pra vocês como tá a pátina com o branco iridiscente deixa eu ver deixa eu botar pra cá deixa eu fazer bonito que tá desarrumado deixa eu arrumar a mesa o dedo já tá prata né? a mulher a mulher é prata gente a mulher não é ouro ela é prata vamos secar essa mãozinha não ficou bonitinho gente? não tá uma coisinha bonita? o dedo tá bonito também vem aqui agora que gente atente por esse glamour que agora vem uma cera em pasta branco iridiscente que vai dar toda a diferença já tá bonito assim né gente? olha isso vem aqui olha pega um pouquinho pincel tá? de cerda dura olha aqui vem aqui olha só um pouco aqui ó aqui também em todo ele tá? eu vou dar um glamourzinho né? porque senão não era eu um glamourzinho aqui em cima só pra aparecer esse branco misturado com prata tá? olha a diferença olha vê se vocês conseguem ver a diferença daqui tá? pra aqui ó já já ele vai virar um glamourzinho mas olha aqui ó olha a diferença vamos continuar tá? pra fazer isso aqui olhem pra cá vamos dar uma olhada aqui ó tá? o antes e vamos olhar agora o depois olha o depois aqui olha isso olha o depois olha o brilho que essa pasta tem é o branco iridiscente tá gente? a mesma coisa aqui embaixo ó tem o metal do estanho pelo fundo vamos colocar um pouquinho bem pouquinho aqui dessa branco iridiscente olha como é que ela dá uma luz ela joga uma luz na peça bem venho aqui deixa eu só aqui eu vou deixar prata mesmo tal já invernizei gente isso doeu fazer? vai vamos colocar um pé deixa eu colocar um pezinho aqui deixa eu colocar um pezinho deixa eu achar um pé bonito aqui do Francisco a gente gosta de um glamour lógico tinha que ser um estanho também vou colar vou aparafusar vou botar bem bonitinho tá deixa eu mostrar pra vocês vou colocar eu acho que vou colocar esse que é mais bonito tô em dúvida qual que eu vou botar vou perguntar pra vocês qual que eu boto aqui uma assim deixa eu ver qual que vocês gostam mais pra colocar do lado gente vou colocar esse pezinho aqui tá e vou colocar também olha que lindo opa olha que lindo esse pé aqui olha esse pé só que eu vou dar uma patinada nele com olha a diferença disso eu quero que vocês vejam olha com branco iridiscente como é que ele fica outra coisa tá deixa eu botar um com e o outro sempre pra vocês verem olha o pezinho que tava estranho e olha o pezinho com a pasta branca agora a dúvida que vocês vão me ajudar gente coloco esse penduradinho do lado tá esse daqui número um ou o número dois lá do francisco gaspar um ou dois me digam aí pra acabar a daís ilira gostou não dá um brilho oi bispa boa tarde margarido cubo mil beijos amores então número um ou número dois ou esse daqui pra colocar um de cada lado com o pezinho pra ficar glamouroso ou um ou dois qual desses amores o dois o dois o dois silvana glória maria o um mais duas pra desempatar esse negócio esse aqui é o um e esse aqui é o dois tá demorando a beça pra chegar pra mim aqui né o um fátima o um rosiclera o um ganhou marcia jaqueline um então amores olha só vou colar bonitinho óbvio vou colocar olha olha que coisa mais chiquetosa da vida tá bom vou colocar parafuso vou colocar tudo direitinho aqui tá vou colocar esse daqui que vocês decidiram bem glamouroso bem bonita essa técnica foi a técnica que a gente aprendeu hoje deixa eu limpar a casa pra ficar bonito deixa eu ver se vocês gostaram gente se vocês amaram se ficou bonito coloca coloca preto coloca esse coloca o estanho coloca o branco tá as pastas foi a branca ele dissente foi a incolor e foi a prata amores deixa eu juntar tudo pra ficar bonito na foto deixa eu tirar o ó gente gostaram foi difícil hoje hoje foi fácil não foi amores muito 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 obrigada por vocês terem passado essa tarde gostosa comigo fico muito feliz quando chega o dia da live sexta que feira que vem não faltem vai ter live compartilhada lá com o David Jansen vai ser muito bacana tá bom eu já tô aqui no Rio com a Corfix com parceria ó há um tempo vamos fazer uma compartilhada aí pra ver o que que ele vai fazer ele não me contou ele é danado hein eu também não vou contar pra ninguém o que que eu vou fazer não percam semana que vem sexta-feira três e meia eu com David Jansen tá bom eu a Súria a Queen a Amora vai ser ó super bacana gente mil beijos pra todas vocês obrigada pelo carinho obrigada as aulas online o grupo das aulas online que tem sido muito bacana terça-feira a gente tá junto aí um beijo no coração e façam porque não tem nada tão fácil como foi isso aqui tá bom amores amores amoras lindas beijos pra todos um lindo fim de semana façam me marquem me mostram o que que vocês fizeram tá bom beijos beijos prateados gente tchau tchau eu não tô sabendo apertar Igor tem que apertar pra mim não tô nem vendo pra apertar tá longe gente não dá pra apertar tá longe é bom que vocês ficam mais um pouquinho comigo compartilha ali amores beijos tchau tchau dê tchau Obrigado.